Se não fosse assim, eu não teria de Vou preparar-vos um lugar Eu virei, vos levarei para mim mesmo Vós conheceis o caminho Para onde eu vou Eu sou o caminho, a verdade é a vida Ninguém vem ao pai, a não ser por mim Em verdade eu vos digo E que eu vou para o pai Mas aquele que crê em mim Obra maior escala Se me amares verdadeiramente Guardarei os teus mandamentos Rogarei, ó Pai, Ele vos dará o Consolador O Espírito da verdade Que o mundo não pode receber Mas Ele habita em vós E estará em vós para sempre Aquele que crê em teus mandamentos Esguarda Este é o que me ama E se alguém me ama Será amado por meu pai Eu também o amarei E me manifestarei E a Ele E a Ele Quero te amar Quero te amar mais, Senhor 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 Só as vozes declaram Quero te amar mais, Senhor 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 Quero te amar, quero te amar mais, Senhor 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 Eu quero chamar Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais, Senhor